TBC1 está de volta meio dia 25, policiais civis prenderam hoje 15 integrantes de uma facção criminosa responsável por homicídios, aliás, por 9 homicídios aqui em Goiânia. Volto com a Camila Teixeira que tem uns detalhes. 15 pessoas foram presas, 6 delas já cumprem pena em presídios do interior de Goiás. Segundo a polícia, todos fazem parte de uma mesma facção criminosa e foram responsáveis por 9 homicídios aqui na capital entre os anos de 2017 e 2019. Os assassinatos foram motivados pela disputa do tráfico de drogas na região sul da cidade. Eles já estavam no setor Pedro Dovico, Vila Redenção, Jardim Goiás e Santa Luzia. A primeira fase da operação centrífuga foi em outubro do ano passado e focou na criminalidade na região oeste de Goiânia. O objetivo é fazer esse trabalho regionalizado. Temos uma força-tarefa de inteligência policial designada especialmente para identificar faccionados e com apoio da Força Nacional, inclusive, realizar um combate de forma global. Não somente aqui na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, mas também interligados com outras capitais do Brasil que vêm realizando um grande trabalho no que diz respeito ao combate de faccionados em todo o território nacional. A gente tem trabalhado tanto na ilustração de crimes, no combate na rua, usando inteligência, capacitando nossos policiais, dando equipamento de ponta para eles, para eles poderem trabalhar, quanto também apertando cada dia mais o controle no sistema prisional. Fizemos um grande movimento dessas lideranças. Uma dessas lideranças dos crimes passados já está em Planaltino, quer dizer, já está fora de combate. E a gente vai continuar trabalhando nesse sentido de isolar cada vez mais essas lideranças criminosas. Um, dois, três, 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 quatro, cinco, 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 seis, 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 seis. A CIDADE NO BRASIL